Aves Canoras Bem te vi que não te vejo cantando no meu quintal Bem te vi ficou calado, bico de canto sem canto Bem te vi calou-se tonto no meio do meu quintal Bem te vi está doente ou virou Júri Ti Bico de lacre lacrado, saudoso de outros alhos De campos verdes amarelos, aquarelando o Brasil Do Iopoque ao Chuí, bem te vi não está aqui Quem sabe seta certeira que acabou com Júri Ti Quem sabe falta comida nos campos sem mais searas Áridos de grãos, terras sem nada Bem te vi não está aqui Nem bico de lacre, nem curiós, nem canarinhos Somente as garrichinhas cantando estrofes em seus minhos O céu livre de aves, tietes, ilsa, iá O canto cantava aqui e já nem canta colar Trinca ferro sem seu canto Um desencanto no céu Tico, tico, verdadeiro, veste lágrima de solidão Enquanto voa o azulão perdido na ilusão História do passado Só nos meus sonhos relembro os trilhos da minha história Café com pão, manteiga não Assim o trem passava A criançada olissada Corria imitando o apito Uh, uh Na estação no norte Na bom Jesus do norte Envadecida dizia Nós temos trem, vocês não têm Só nos meus sonhos mais bela Visto o trem passar A criançada gritava o apito que tem o trem Uh, uh Nós temos trem, vocês não têm A algazarra era a mesma sempre que o trem passava A rua cheia de gente espreitando a estação Vou-me embora pra passar Aqui não fico mais não A história fim daqui Pois mais história não há Do trem que deixou saudades Ainda vivas no ar O amanhecer do dia O dia amanheceu Névoa esbranquiçada O sol teimoso Tenta romper o algodão das nuvens Luta, labuta e finalmente sai Sopro do peito Em ardorosos ais Aos pouco tudo toma vida A moça que vai pela estrada Entenecida O verdureiro, o carteiro, o vendedor que a pregoa Preços de ocasião Tudo é agitação O sol tem essa facilidade Beijo e desperta tosinho indistintamente Em qualquer idade O bailado do vento Bailam os miozotes Bailam as borboletas O mundo é um bailado na força da natureza Bailam os ricos Bailam os pobres Bailam os rios sob o vento O mar bailando espirra águas na areia quente Bailam as árvores Bailam as árvores nostálgicas por dia e noite a dançar O vento soprando leve as nuvens que estão no ar Também mexe com as árvores que bailam sobre o ar O homem baila de amor E namorado a cantar A lua nova se esconde Para a donzela amar Beijos, saudades e recados Tremenuzindo no ar O meu credo Creio na brisa que me abraça No céu que me encobre Na criança que sorri Creio no universo distante Que a alma do homem Inconstante Só alcança No povo Creio na lição do amor Creio na mão que auxilia E no sol de cada dia que a vida faz renascer Na chuva que molha as sementes No mal dos maledicentes Nos pensamentos infinitos E no saber do bem querer Creio nos homens perdidos Na solidão dos aflitos E na graça do perdão Creio nas leis da ciência E no ceticismo dos ateus Creio na existência de Deus Que cala a voz da maldade Que deplora a inimizade E a inveja traiçoeira Creio no céu de unidade Primícias da humanidade Porque tudo é confiança Na onipotência de Deus Prece ao povo que caminha Senhor Olhe por esse povo Que caminha Pelos ciganos Senhores das estradas Que adormecem na esperança Esse alimento de paz Que deitam Seus ideais Na relva dos caminhos Colhendo sonhos Às margens dos riachos Essas vítimas caladas Da incompreensão Dos que não entendem O canto nômade da liberdade São peregrinos da vida Senhor Que apacentam a sede Na límpida Fonte do amor divino E que edificam Um altar A cada curva da estrada Irmãos da lua E filhos do universo Cuja pátria Se encontra Onde se lhes Aponta o coração Retirantes Da efêmera E traçoeira Trilha do conforto Ousam vencer A pé Tortuosas Jornadas Olhe Senhor Pelo povo Que caminha Por aqueles Que se cobrem De poeira Mas conserve Imaculada A alma Por aqueles Que são Apedrejados E quase nunca Apedrejam Que são Desprezados Mas evitam O desamor Que são Marginalizados Mas caminham Com o Senhor Olhe por eles Jesus Pelos pastores E das distâncias E mensageiros Do desprendimento Que honra E glorificam O Cristo A beira Dos caminhos Escrevendo no chão A história Dos seus passos Recomençar Reaprender A viver Sim Repensar A cada minuto Tentando apagar As marcas Das horas Mal vividas Reaprender A viver Sim Por que não? Nunca tarde Quando jovem O sentimento Como broto De bambu Quando ainda Morna A terra De plantio Pelos raios De um novo Amanhecer Reaprender A viver Mesmo Que nos Custe O recomeçar Mesmo Que nos Firo Compreender Embora Nos maltrate O repensar Reaprender Sempre Porque a vida Corre No trilho Da esperança E a curva Da estrada Descortina Nova paisagem Para os olhos De quem Creme Vento Vento de 20 A 90 Esta mágoa Que me abraça Essa tristeza Frequente Mata em minha Esperança Que um dia Serei contente Uma alegria Ao avesso Tenta me convencer Que meu caminho É belo Ao lado De um bem Querido Bem te vi Bem esperança Bem sorriso Da criança A beira Do quebra-mar Que mágoas Não quebram lá Essa tristeza Tão faceira Está aí Aventando Vento alegria E progresso Vento a partida E o regresso Vento De 20 A 90 Vento Tudo Sem vergonha Desde a saia Da moça Até os sonhos Que sonham Vento brejeiro Esse vento Tão brejeiro Venta na saia Da moça E sacode A poeira Rodando Qual pomba Gira Girando No terreiro Dos meus sonhos Este vento Que não invento Constantemente Ventando Roda o mundo Roda o homem Roda a mulher Do fulano Vestindo saia Dourada Mas é Maria Mulando Este vento Tão tinhoso Que levanta Saia morena Eleva também A da loura Nossa aliança Do tempo Quem sou eu? Quem é você No rodopio Do vento? Rosa Afro Rosa Brejeira Rosa Mulher Rosa Faceira Nossa Rosa Brasileira Velha igreja A igreja espiava Das suas torres Imponentes De ameias Indolentes Os pecados Da gente Na cidade Esparramada De qualquer lugar Se ia Dos centros As cercanias A igreja Espiava Da praça A matriz Olhava Com seus olhos De pureza Batina preta E bengala Guardiã Imoralista Da algazar Da praça As misérias Da vida Infância Toda passada Com receio De viver Do amor Beber Da taça Beijar E sorrir De prazer Com a ostra Presa na concha Já velha Sem nenhum ser Tentos Áspidos Frustrantes De dias Que vão distantes Perdidos Luzidos Meus O sino Ainda na torre Na clausura Encastelado Badalo Som do passado Nestas Targes Do presente Círculo da vida Círculo da vida Folhas caídas Pisadas E tolhidas Folhas Que o vento Escolheu Derrubar Pequenas Serenas No solo Estendidas Com as vidas Que a vida Achou de ceifar Folhas Que nascem Tão tenras E garridas Nos galhos Frondosos À luz Do luar Folhas Que brincam Nas ramas Floridas Dançando Na chuva E rolando No ar Na vida Da gente Igual Acontece Com as folhas Memórias Que caem Rendidas E lançadas Ao chão Uns anos Apenas Até o inverno Que esfria Os desejos E abate Ilusões No ciclo Da vida Final De estação Espelho Hoje me vejo No espelho Pouco me restou Daquilo que já fui Se sonhos Já vivi Hoje não vivo Aqueles Encerrados Que estão Em algum lugar De mim Mas quem não viu Olhos tristonhos Talvez Veja a esperança Que nasceu Ainda na infância Que tão distante Ficou E falará de mim Quem me conhece Aquela Não é mais a outra Que já fora Porque a esperança De verde Ficou roxa Porque a ilusão Já morta Não reluz Velha árvore Da janela aberta Do meu quarto Vejo um velho Caule retorcido Por quanto tempo Ele terá visido Qual bela árvore De frontoso tronco Pelas marcas Que trazem Seu tecido Centenário é O que eu não duvido Quantos temporais Há de sobrevivido E raios de sol Há de se ter ganhado O tronco Me lembra Da vida humana Que de sol A sol Nesta fonte Fanha Lida Sem cessar Nessa vida Sem sentir Até que o tempo Verdugo Empedermido Ao lhe perder A conta Do tempo Transcorrido Verga Até o chão O seu corpo Envelhecido Tempo É vida Tempo Travesso Que transverso Tempo Tempo Que some Na fluidez Do tempo Tempo Lamento De saudade Tédio Tempo De partida Tempo Sem reverso Tempo De contagem No escorrer Das horas Tempo Que implora Um minuto A mais Tempo Sorriso Ou gargalhadas Tantas Tempo Criança Juventude Paz Tempo Fluindo Na fluidez Dos dias Sorvendo A taça Da meninice Viço Tempo Fechado Na ingratidão Do peito Sem a beleza Da hora Transcorrida Tempo Que se faz De gargalhado O medo Tempo De fera Que engole A vida Paz Paz E amor Foi um Tempo De amor E versos Mais versos Na explosão Dos sentidos Jovens Lutando Pela paz Que se desfaz Pelos caminhos Jovens Sozinhos A sonhar Estrelas E Descorte Nas janelas Moços Em profusão E um canhão Na voz Paz E amor Jovens Na sua dor Choravam Peliscada De drogas E um tapa Na esperança Como crianças Brincavam De mudar A vida Casinha Colorida E flor Na janela Singileza A alegria Daqueles dias Incinerados De loucuras Fantasias De mudar O mundo Na verdade Houve a mudança Como um choro De criança Com a esperança Que chegasse O paz E amor Seja Aonde for O tempo Este espaço De vida Que do nascimento A morte Transcorre Imperceptível Mansamente Paralelo A nós Vai o homem Fica a obra Vai a matéria E vive a alma Porque para Deus Não existe Latitudes E nem barreiras O seu amor Voa como o vento E seu carinho Alcança Os que ficam E os que passam